Por acima de tudo o amor Bem, o segundo bloco eu falei pra vocês que valeria a pena também a gente aprofundar dentro desse tema Acho que vocês todos vão ficar muito orgulhosos de saber que há muitos anos, eu me lembro até a data, que em 2008 O Hospital do Amor criou um departamento da maior dignidade de valorizar o paciente de cabeça e pescoço Um departamento que já existia, a nossa fonoaudióloga E nós estamos aqui com a responsável desse departamento, que é a Gisele Giroudo, está aqui à minha esquerda E eu e o doutor Ricardo vamos tirar um pouco de conhecimento da importância desse projeto O que levou e como é importante oferecer essa esperança de que ainda é esse paciente que perdeu a língua, perdeu a fala, perdeu tudo Ele ainda pode ser um artista Como é que essa história, Gisele, conta pra nós como é que é o seu departamento de fono Bom, falar de câncer de cabeça e pescoço é falar de uma pessoa mutilada É falar de uma pessoa que, quando ela entra pro tratamento, ela sabe que a vida dela vai ter uma transformação muito grande E essas transformações, elas vão ocorrer ao longo dos anos, né? Então é um paciente que ele não vai ter uma língua, ele não vai ter um olho, ele não vai ter uma parte da face Que é a nossa identidade, que é a gente chegar no lugar e ser representado pela nossa imagem Sim, ser reconhecido, né? Ser reconhecido E aí quando a gente fala de uma cirurgia em que vai tirar toda a prega vocal, que vai tirar toda a garganta do paciente A gente tá falando de um paciente que ele nunca mais iria falar Nós estamos falando de um paciente que ele não vai se expressar Ele não vai ter como falar os seus desejos, os seus medos, as suas dores, as suas angústias, as suas vontades, os seus sonhos Então é muito complexo falar de tudo isso Quando o coral, ele existiu, voltou a trazer uma vida diferente pro paciente Foi justamente de trazer essa dignidade, de trazer a fala, de trazer a comunicação Então quando a gente fala do coral, a gente fala de superação É um paciente que ele não ia falar E hoje é um paciente que canta É um paciente que consegue representar todo esse amor do hospital na música E eu acho que ia falar mais do que superação Eu acho que é um dos maiores orgulhos que a gente tem no hospital hoje É um coral que representa o sentimento de amor que o hospital tem E oferecer o máximo de uma dignidade pra essa pessoa Na sua concepção Senhor Ricardo, é tão sério esse assunto Que imagina uma pessoa que tem uma face, uma vida normal perante a família E de repente ele fica sem falar e ainda fica mutilado pela face E eu fico imaginando o tamanho desse constrangimento que pode ter nesse paciente De ele não se querer nem se colocar de frente com a própria família Imagina com o resto da sociedade É uma gravidade tão grande o desrespeito que eu acho que existe no comportamento da tabela SUS Que primeiro não paga nada, absolutamente não paga nada Não dá pra se fazer nada pelo que eles pagam Segundo, não paga essa condição de oferecer o meio dessa pessoa se comunicar Que são aqueles... como é que chama aquilo? São as próteses As próteses, né? É tanta coisa que a gente fica... se eu fosse falar isso eu ficaria revoltado Mas eu fico vendo, quando você vê uma pessoa normal e depois ela ficar mutilada Isso não dá vontade de você gritar e falar pras pessoas Pelo amor de Deus, me ajuda O que que pode fazer? Como é que é isso? Com certeza, Henrique Eu acho que uma das pessoas que escutou isso e que escuta isso é você O Carlos Roberto, que foi coordenador do departamento durante muito tempo Contou a história de que há mais de 10 anos atrás Quando ele chegou junto com o Renato e falou A gente tem condição de dar voz Pra quem perdeu a voz, você abraçou a causa, né? Porque na época e até hoje não se paga O SUS não paga a prótese fonatória Então a gente consegue colocar na fundação a prótese fonatória O que dá dignidade E uma vez que você coloca a prótese fonatória Que um paciente sem órgão da voz sai falando Ele não quer mais viver sem aquilo Porque ele se integra, ele se vira, ele canta no corão Eu fico imaginando, por que não põe? Por que que não oferece para as pessoas? É porque, sei, é uma das minhas revoltas isso Por mais que eu faça a minha parte, eu ainda fico pensando Por que que as pessoas não enxergam isso? E a prótese é só um pedacinho do que o hospital oferece Hoje nós somos o segundo da América Latina, SUS, que oferece a reabilitação pulmonar Porque quando esse paciente faz essa cirurgia, toda a parte respiratória dele muda E ele tem muito problema respiratório no decorrer dos anos E hoje o hospital, ele conta com toda essa reabilitação pulmonar Que é com filtro, adesivo, então não é só a prótese que a gente oferece A gente reabilita de uma forma geral esse paciente, né? É, a gente não precisa estar falando, as pessoas que nos acompanham sabem que o hospital busca a honestidade De fazer todo o possível para oferecer essa dignidade de volta para as pessoas E por isso o hospital tem um rombo no orçamento gigantesco E a gente só fica triste porque acha que todos têm que fazer Porque sobrecarrega muito, eu vejo a fila de vocês, né Ricardo? É verdade É um absurdo a fila deles, é um absurdo a fila Você imagina se nós estamos agora no mês de... Nós estamos gravando no fim de julho E tem paciente agendado para janeiro, fevereiro É verdade É verdade, em torno de seis meses, Henrique Não tem cabimento, um negócio desse Isso para as pessoas que estão nos assistindo Para entender o tamanho que é o problema E é muito maior do que todo mundo possa imaginar Ninguém imagina uma pessoa mutilada dentro de casa Faltando um pedaço da face E tendo direito de falar e não podendo falar É tanta falta de humanização Nessa condição ridícula que a tabela SUS paga o serviço Que gera um desconforto Que não existe como, pelo serviço público, fazer o mínimo de dignidade para as pessoas E, Gisela, queria que você falasse sobre o coral Papo Furado Que é um dos orgulhos que eu mesmo sou apaixonado por apresentar o coral Porque é um esforço sobrenatural Qual o valor do coral para você? Nossa, difícil É uma resposta difícil Hoje eu tenho muito, muito, muito orgulho deles Porque eles não medem esforços para estar aqui Todos os pacientes, eles não são de Barretos Então, todos eles, assim É um sacrifício vir aqui É um sacrifício no sentido de pegar o ônibus Sair de casa de madrugada Voltar só à noite Mas a satisfação deles vir E a cada encontro Um desafio de aprender uma música diferente De colocar um tom um pouco diferente De mudar a melodia da música Eu acho que é isso que nos inspira De superar cada dia mais Eu fiz uma brincadeira com eles Você lembra disso? Que o... Ricardo Nós fomos receber o cantor Gareth Brooks A maior estrela do... A maior estrela até hoje Da música nos Estados Unidos De todos os tempos E eu queria fazer uma surpresa E nós pedimos para o Coral Falei com a Gisele Que eu queria Que o Coral ensaiasse duas músicas Duas melodias dele Na hora que eu cheguei perto do Coral O Coral queria me bater Falei Pô, não, não, não Pô, nem de falar, cara Você mandou nós ensaiar em inglês Você pegou o pesado E foi um sucesso, né? E foi um sucesso Ah, o Grandão Ele é um metro e noventa O Grandão chorou igual criança A Xuxa ficou consolando ele E até quero pôr aqui A passagem deve ter Quero pôr a passagem Do Coral cantando Nesse bloco Coral cantando O Gert Brooks E vale a pena Para vocês verem Sentimento de amor Que prova de amor Tudo isso E é impressionante Então, Ricardo Eu queria que o senhor falasse Essa importância do nosso coral E da área de fonoaudiologia Dentro do processo Nem fonoaudiologia A gente não tem como fazer Uma cabeça e pescoço digna Porque a fonoaudiologia Ela reabilita Não só a parte De fonação De fala Mas também a parte De deglutição Que é o que você acabou de fazer Esse ato De simplesmente engolir a água É tão simples Para a gente No nosso dia a dia Mas uma vez Que eu tiro Uma parte da língua Ou da garganta O paciente não consegue Mais engolir a comida Ou se engole Vai para o pulmão Faz pneumonia E é o trabalho delas A reabilitação Que monstro Esse trabalho, hein? Você acabou de fazer Um movimento Que para um paciente Com câncer de cabeça e pescoço É quase impossível Sem o trabalho delas Não Que fazem a reabilitação Do ato de engolir Que é um ato Muito complexo Do ponto de vista Olha que simplicidade Que você falou Uma coisa E que qualquer um de nós Qualquer um de nós Podemos experimentar Imaginar O que significa isso Você poder Perder a condição De engolir E de mastigar Mastigar Engolir Falar Respirar Pelo nariz E pela boca Meu Deus do céu E fora as mutilações Do rosto Dos tumores do rosto Nem precisa falar O orgulho E a importância Que esse departamento Faz parte Da família Do Hospital do Amor E cada um deles Vocês estão assistindo Dois artistas Aqui do meu lado Que são Aliados São preparados Para poder Ter a capacidade De fazer o que eles fazem E são os melhores E são os melhores Nas suas áreas Mas são pessoas Que vieram por Deus Para cá Porque amam O que fazem Fazem Um trabalho Que eu mesmo Tenho vontade De ajoelhar De ver o que eles são capazes De fazer Em favor De oferecer o máximo Porque as cirurgias Que as cirurgias Que eles fazem Não são normais São totalmente Anormais As cirurgias Que eles fazem Aqui no hospital E eu tenho certeza Que essa capacidade De existir Esses monstros Seriam Se fosse na medicina privada Seriam deuses Absolutos De valores Porque eles são capazes De mais Pelo que fazem Por isso Vocês assistindo O coral agora Tractomizado Vocês também vão ter Uma palhinha Do que significa O amor Do trabalho Que eles realizam E depois Vocês agora Vão ter também Uma matéria De três minutos É Do Testimunho Dos pacientes Do coral Papo Furado Então Vocês já vão aproveitar E vivenciar Tudo isso Que é uma maravilha E vocês vão morrer De orgulho Dessa família Que cuida Desse departamento Quando veio a doença Eu já tinha parado De pular Não adiantava mais E eu fui Para fazer os exames E foi Constatado O câncer De laranja E aí Eu iniciei O tratamento Aqui No hospital De amor Fiz a cirurgia Oito meses Sem comer Só me alimentando Pela sonda Pelo nariz Fiquei três anos Sem comunicação De labial Nada Usando uma caneta E um papel Para me comunicar Até consegui Colocar essa prótese Esofágica Para poder falar Para mim Eu achei que Sabe Tinha acabado Minha vida Quando eu descobri Que eu estava com câncer Principalmente Quando eu coloquei A tirada toda Minha garganta Falei Estou morta Mas mentira Eu vim aqui no hospital Me senti muito Muito bem Aqui Todo mundo trata A gente bem Todo mundo Todo mundo mesmo Estou com saúde Agora Estou bem Já faz 13 anos Já faz 13 anos E espero Que Deus belai Têm muitos Muitos anos Depois dessa cirurgia Eles perdem A fala Que seria um instrumento Maior Como que eles iriam Se comunicar Como que eles seriam Aceitos de novo Na sociedade Sem essa comunicação E através de técnicas Hoje com a medicina Mais avançada Com a prótese Nós começamos Esse trabalho De devolver Uma qualidade de vida Para eles Não só de terapia Sai um pouco Dessa parte Tão técnica Então nós colocamos O coral E nesse coral A gente consegue Trabalhar muito A superação deles Porque para quem Não ia falar Hoje cantar E hoje se apresentar E hoje ser reconhecido E conhecido Dentro do hospital E fora dele Isso para a gente Ter um peso muito grande Segundo eu tenho a voz Eu cantava em casa Agora você imagina Eu cantar Para muita gente Para cantar Para cantor Jamais Nunca imaginei Isso na minha vida O vídeo é uma maravilha Principalmente pela amizade Que a gente se formou Aqui dentro do hospital Essa família Que é o coral Entregue sua vida E seus problemas Vai com Deus Ele vai ajudar você Já ainda se vier Noites traiçoeiras Se a luz pesada foi Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E vai para mim Toda vez que vem Aqui é uma emoção nova Então nós conseguimos Inserir esses pacientes De novo na sociedade Não só com a fala Mas no sentido Mas no sentido de Ser alguém novamente De ser escutado De ser ouvido Ser notado Eu acho que isso é O que faz a nossa diferença Aqui dentro É o nosso papel Do reabilitar E hoje em dia Eu quero um conselho Que dá para Chegar longe Para comer no tabaco Eu acho que hoje Eles enxergam o tratamento De uma outra forma Só do fato De eles conseguirem Se expressar Conseguirem falar O que incomoda As suas vontades As suas expectativas Eu acho que isso Faz muita diferença Eu só tenho a agradecer Esse é o hospital Do amor mesmo Prevenção salva a vida Prevenção é o ano todo Prevenção salva a vida Prevenção salva a vida Prevenção salva a vida O que não pisa mais no Brasil? Outside 오빠 People Love people Oh 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 Prevenção salva a vida Por I. T 차�ille A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL